Nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar o novo servidor avançado de 2024. Para instalar o servidor avançado, primeiramente clique no link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado. Após clicar nesse link, você vai cair no site do servidor avançado. Faça login com a rede social que você usou para fazer o pré-registro. Após você fazer o login, já vai estar disponível o APK para você instalar. Quando você for criar sua conta, vai pedir para você colocar um código de ativação. No site do servidor avançado vai estar esse código. Não adianta colocar o mesmo código que o meu, pois não vai funcionar. Cada pessoa tem um código diferente. Após inserir o código, clique em OK e sua conta do servidor avançado já vai ser criada. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa seu like. E se você for novo, já se inscreve. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.